O Diário do Livier estreou em 1998 no GNT e foi o locomotivo do canal. Numa época que não tinha tanto programa de gastronomia como hoje, eram os primeiros programas, você, os programas do Jamie Oliver, né? Não, o Jamie Oliver veio depois de mim, se inspirando naquilo que eu estava fazendo aqui no Brasil. É mesmo? Tanto que aquele tour dela na Itália de Kombi foi completamente chupado no Diário do Livier, eu fazendo a volta do Brasil de Fusca, tá vendo? Às vezes no Brasil fazemos coisa que é copiável. O chefe, Olivier Anquier, obrigado demais por aceitar o convite. O chefe, empreendedor, apresentador francês, naturalizado brasileiro e motociclista. Versatilidade. Estamos agora com o Olivier Anquier, um jurado aqui do Bake Off Brasil. Olivier Anquier, francês, conhecido pela sua habilidade em trazer sabores requintados para o coração de São Paulo. Vamos, por favor. Como é que você foi equilibrando? Porque nunca parou também o teu lado empresário, né? Tudo começou no Brasil, eu abri a primeira padaria francesa no Brasil, em São Paulo, né? Realmente é isso, fiz televisão, fiz um restaurante de um prato só, que o outro é o Côte d'Olivier. Fiz, junto com o Benoît Maturin, um restaurante de altíssima gastronomia. Mas todos eles têm um comum, o prazer de proporcionar prazer às pessoas. É que você esteja numa casa ou numa outra, a alma é a mesma. E as pessoas, os clientes sentem isso. Olivier Anquier é chefe, empresário e pioneiro em programas de gastronomia na televisão brasileira, com destaque para o Diário do Olivier, que começou na GNT em 1998 e durou 20 anos. Conversamos sobre a sua história no Brasil desde os anos 80, sua visão sobre inovação baseada na empatia e nas conexões humanas, os aprendizados e os novos projetos em seus negócios e muito mais. Oi pessoal, esse episódio é oferecimento da Alice, o plano de saúde para empresas mais inovador, com reajuste 40% menor que o mercado e que oferece um nível de atendimento e segurança incomparáveis. Desde a curadoria de especialistas, a qualidade da rede credenciada e, pra mim, que sou um nerd, uma experiência incrível no app. Você resolve tudo no aplicativo, com atendimento em até 35 segundos, acesso a todas essas informações de saúde e muito mais. Então, em tempos de transformação digital e inteligência artificial, não faz sentido você se preocupar com a carteirinha do plano, livrinho pra procurar um especialista e todas essas burocracias que tomam tempo e tiram o foco do que realmente importa, que é cuidar da nossa saúde. E atualmente, pra gente estar bem, produzindo, criando e empreendendo, é fundamental ter um plano de saúde que a gente possa contar de verdade. Por isso, nada mais inovador do que a Alice, um plano que cuida de saúde como deve ser. E eu te convido pra conhecer mais sobre a Alice através do QR Code que tá aqui na tela ou no link que tá na descrição desse vídeo. Olivier, obrigado pela presença e por ter pegado uma moto pra chegar até aqui num trânsito de São Paulo que deve estar um absurdo hoje, né? Não, eu não vejo de moto não. Ah! Eu vejo de scooter. Ah, melhor ainda. É diferente. É mais ágil, né? Na cidade. Não é que mais ágil, é veículo urbano, de fato, né? Andar de moto na cidade não é que não seja uma boa, mas scooter é muito melhor. E que você tava fora de São Paulo ainda hoje, né? Agora, acabei de chegar em São José dos Campos, né? Onde eu estava fazendo uma palestra e aula-shop na Austin, que é uma revendedora da BMW, Jaguar, Land Rover, etc. E, então, saí de lá pra tentar chegar na hora. Cheguei com 10 minutos atrasado. Eu peço desculpa. E como também peço desculpa há tantas vezes que anulei a nossa... No seu encontro, né? Por razões profissionais, claro. E não que você não seja importante, mas me encontrei nessa obrigação. Eu agradeço a Tureirense. Eu sei que eu concorri até com sheiks árabes, né? Numa dessas mudanças de agenda, não foi? Exatamente. Sheiks árabes, talvez não sheiks, mas saudites, com certeza. Olivier, sabe que no começo desse mês de junho, né? Eu tava lá no Instagram navegando. E daí eu vi, de repente, um post de um amigo que eu admiro muito. Ele tava falando a campanha nova da minha marca de Dia dos Namorados. Era o Rony Meisler falando da campanha da Reserva. E aí eu tava olhando várias pessoas e falei, acho que é Olivier. E aí era você e a Adriana, sua esposa. Tá vendo? A gente tava lá em vez de estar aqui. Como que foi essa campanha? Que diferente, né? Foi maravilhoso, né? Foi uma campanha muito boa, né? Muito forte. Muito impactante. E muito bem feita. E que acredito teve o sucesso que o seu amigo desejou que tivesse. Convidando, não só a gente, mas encontrando uma maneira, vamos dizer, um pouco diferente de comunicar. Que não foi com a palavra, mas foi com a música, com a melodia da Rita Lee. E nós, traduzindo a letra dessa canção da Rita Lee, cujo nome você vai me lembrar. Eu não lembro. Mas com certeza ela sabe. Como se chamava a canção? Ela vai achar. A Thaís. A Thaís. Enfim. E então, traduzindo a letra, interpretando a letra, cantando a letra, não com a voz, não com as palavras, mas sim com a linguagem livre. De quem tem dificuldade para ouvir, e a letra da canção é mania de você. Isso. E você fez aquele sinal, né? Eu acho que numa das fotos... Eu vi na foto... Bom, exatamente, né? Que é amor e tal. Não é um. Que seja Adriano. Eu e todos que foram convidados para participar desse comercial, cantamos todo o refrão, palavras a palavras, com essa gestual própria da linguagem livre. Muito bonito. Eu quis começar dessa forma porque eu achei tão bonito e tão... Capturou toda a essência até do casal, né? De você com a sua esposa. E eu acho você, assim, um símbolo de um francês ou o mais brasileiro dos franceses aqui no nosso país. E te acompanhando de muito tempo, né? Desde o seu Fusquinha no Diário do Olivier no GNT, atravessando tantas décadas, né? E você está sempre como empresário, como personalidade, se reinventando, se adaptando e tudo mais, né? Como que está esse seu momento aqui no Brasil, com tanta coisa acontecendo, você com tantos negócios? Como que está essa sua conexão com o país nesse momento? É interessante, né? Que você exatamente faz parte da bolha. Você reduz o mundo ao Brasil. Como que está o momento do Brasil? É o momento do mundo. É o momento da civilização ocidental que está numa grande tormenta e o Brasil é de origem ocidental, né? Na sua maioria, né? E até mesmo que não era ocidental, que seja os afrodescendentes, o que seja, uma grande parte dos índios acabaram se imprimir neles a nossa cultura ocidental, então a gente está efetivamente vivendo uma grande tormenta e o Brasil, dentro dessa tormenta, vai estar tentando se resolver, né? E tentando justamente encontrar um caminho. É o grande momento de cada um encontrar seu caminho. Eu estou torcendo muito para o Brasil conseguir encontrar o seu. É, num mundo bem observado, né? Num mundo de polarização, num mundo onde tudo tem opiniões contrárias muito fortes. Eu acho até que a gente passa por esse desafio aqui, mas existem muitos lugares no mundo onde está muito mais difícil, né? Aparentemente, você acha? Eu acho que você que acha isso, né? Eu acho que nós, ocidentais, temos costume e tradição de achar que somos o centro do mundo. Então, você novamente se coloca desta forma. Então, tem muito desafio no mundo ocidental, agora no resto do mundo, a gente tem tendência a julgar em comparação a nós, a nossa realidade. É um grande erro do mundo ocidental. A gente tem que olhar o outro, se colocar de igual a igual, tentar entender como que ele é, como que ele enxerga a vida, não achando que nós somos melhor. Muito bom. E, Olivia, você com tanta coisa que você faz, né? Eu vejo você nas redes sociais como empresário, como personalidade, como esse movimento de cultura lá no centro de São Paulo, né? Quando você chegou no Brasil, você empreendeu logo de início ou foi um processo? Porque eu sei que você veio para conhecer o país, né? Como foi essa transformação do Olivier em empreendedor serial aqui no Brasil? Então, transformação, não diria, é evolução. Não era uma coisa, eu virei outra coisa. Eu sou Olivier e sempre fui Olivier, evoluindo ao longo das décadas, ao longo das vivências, ao longo do que eu pude atravessar na vida, de alegria, de tristeza, pouco a pouco, me construindo e não terminando nunca de me construir, sempre alerta, sempre pronto a morder a vida com os dentes, de bocada cheia para somar, para ir para frente e somar, não necessariamente para o meu interesse pessoal, mas pelo desejo de construir junto e de fazer evoluir as coisas e de participar nesse movimento. Então, é isso, com certeza, né? Quando eu nasci era diferente de quando eu tenho, hoje, 64 anos de idade. De lá, do início até aqui, aconteceram milhares de coisas que, uma atrás da outra, essas coisas me construíram, mas sempre com certeza uma essência de personalidade que se mantém, que se enriqueça, que evolua e fazendo com que, por mais que a essência, o movimento esteja, a energia que eu tenho dentro de mim seja a mesma, ela se aperfeiçou, ela se sensibiliza mais por determinadas coisas que me representam, que justamente desenha cada vez mais os constelos de quem eu sou e até eu não poder ter mais luz. É, mas isso eu acho que está longe, né? Visto, eu até digo, visto a tua recuperação recente, né? Do que você teve, o acidente que você teve, né? De, na mão, fiz o tempo, eu acompanhei, vi vários vídeos seus mostrando, é impressionante, quando você fala, né? Da sua essência, da sua vontade de morder a oportunidade e tudo mais, o quanto você se recuperou rápido com isso, né? É, o rápido sempre tem... É relativo, né? É relativo, né? Mas dentro da realidade inicial do acidente que eu teve, efetivamente... Foi de moto? Foi, foi, foi. Foi de moto, né? Eu estraguei o nervo, o canal de nervo que alimenta todo o meu braço, né? Então perdi o braço, e 19 meses atrás, e recuperei o meu braço, Estou aí que estou quase voando, né? E só falta a mão, né? Então é o final. Você é destro. Eu sou destro, com certeza. E então foram 19 meses de batalha, né? Muita vontade, né? É, que eu costumo dizer, o melhor remédio é a cabeça, e no meu caso é a cabeça associada à fisioterapia. Não foi remédio, não foi operação, foi determinação. E com certeza você foi contra os prognósticos, né? De recuperação. É que não tinha prognóstico nenhum. Nerva é um problema muito difícil, até para os melhores especialistas, de fazer um diagnóstico preciso. Se tem uma área que tem muitas coisas ainda para descobrir o neuro. Então, de uma certa forma, até servi de estudo de caso, mostrando que nada é definitivo, né? Então, efetivamente, a única coisa que se tinha quase certeza é que dificilmente era concebível eu recuperar nesse período de tempo relativamente curto, tão profundamente. Bom, recuperei meu braço. O braço está interessa, né? E isso não era muito imaginável no início. Mas, como que dá? Sem precisar operar. Nossa! Sem precisar operar, nada. Eu vi um rio seu no Instagram. Tem muitos meses atrás, você, não sei se é só fisioterapeuta, né? Num gesto muito de gratidão, porque acho que foi um processo com mais gente envolvida, ajudando-se. A gente não faz as coisas sozinho, né? Exato. Nada, nada, nada. Tem uma vontade. Isso daí, com certeza, é nós, com nós mesmo. Mas, ao lado disso, precisamos sempre de gente, né? Para nos dirigir, para nos permitir enxergar o caminho e pegar e traçar o nosso rumo, né? Com certeza. Olivier, eu falei, né? Quando você chegou e no começo dessa conversa, né? Que eu tenho muito memória nos anos 90, você no Diário do Olivier, numa época que não tinha tanto programa de gastronomia como hoje. Tinha Ofélia. Tinha Ofélia, né? Não tinha nem Palmeirinha, eu acho. Acho que tinha, né? Palmeirinha tinha, tinha Forno Fogo e Companhia. Não era chef, não era gastronomia, os profissionais de televisão que atuavam, né? Que agora se chamavam de culinaristas. Sim. E naquele movimento no GNT, naquela época, eram os primeiros programas. Você era o começo dos programas do Jamie Oliver, né? Então, não era, né? O Jamie Oliver veio depois de mim, inclusive se inspirando naquilo que eu estava fazendo aqui no Brasil. É mesmo? Tanto que aquele tour dela na Itália de Kombi foi completamente chupado no Diário do Olivier, eu fazendo a volta do Brasil de Fusca. Olha só. Tá vendo? Não sabia que era o contrário. Porque, às vezes, no Brasil fazemos coisa que é copiado. Exato. E não sistematicamente o contrário. É, mas você foi pioneiro, né? E durou muito tempo, né? O que que fez durar tanto, Olivier, naquela época, assim? Porque era muito autêntico. Mas naquela época não é tão antiga assim, não. Em 2018 foi quando terminou o Diário do Olivier, quando eu saí do GNT. E foram 20 anos. E o que que faz com que dura 20 anos um programa de culinária, eu acredito que é o conteúdo, né? A essência, né? Exatamente, né? Eu acho que é isso, né? Então, o Diário do Olivier foi, estreou em 1998, efetivamente, no GNT. E quase, ficou quase 20 anos no GNT. Eu tenho uma pequena interrupção de três anos que o Diário do Olivier esteve no Domingo Espetacular. Primeiro, no Tudo a Vê, do Paulo Henrique Amorim, num programa de Vespertina, né? É assim que a gente fala, né? E depois, no Domingo Espetacular, sempre como o Diário do Olivier, porque o programa me pertence, criei, o nome é meu. Então, por isso que eu pude levar, de 2003 a 2006, pude levar meu programa para a Recall. E, em 2006, eu voltei para o GNT até 2018. E ele sempre foi o locomotivo do canal, quando eu comecei em 98. Fazia um ano que o canal GNT tinha nascido, né? E o locomotivo era o Manhattan Connection. Sim. E tinha, na época, 40 mil assinantes. Aí, entrei e o Manhattan Connection e o Diário do Olivier, ao longo do tempo que nós estivemos na grade do GNT, éramos locomotivo do canal. E, quando eu saí, tinha 40 milhões, né? Então, não quer dizer que eu sou o responsável dos 40 milhões, mas eu tenho uma parcela de responsabilidade. O que eu tenho responsabilidade mesmo é de ter, aproximadamente, milhões de brasileiros, que, a priori, era avesso ao universo da cozinha, né? O muito distante, para não dizer avesso, né? E, de repente, assistindo ao Diário do Olivier, me vendo cozinhar, vendo a minha maneira de estar e de me relacionar com o cozinhar, deu inspiração, deu vontade a milhões de pessoas a querer cozinhar. E, de uma certa forma, eu sou um pouco o padrinho dos espaços gourmet que você tem em todos os empreendimentos imobiliários que nasceram dali até hoje, né? Quer dizer, eu sou o que inspirou isso, porque eu dei essa vontade às pessoas a cozinhar. É uma mudança de cultura, né? De comportamento. Sim. De comportamento. De comportamento. Eu vejo isso. O que aconteceu muito no Brasil, menos, por exemplo, que você poderia ter acontecido na Europa, porque já tem uma tradição de cozinhar e tal. É particular ao Brasil. E, antes disso, a visão da culinária e da gastronomia era, como você brincou, era a Ofélia, né? Era a mulher na cozinha fazendo a receita e não essa questão da gastronomia, da culinária, meio que integrando todo mundo, né? E não só a mulher fazendo na cozinha, né? Eu acho isso muito interessante. Inspirou muita gente até hoje, até moleque, hoje em dia e tal. É um grande orgulho, né? Uma grande satisfação, justamente, que é a concretização daquilo que eu estava falando agora há pouco, no início da nossa entrevista. Somar. Uhum. Sabe? Criar, somar, colocar na balança para fazer crescer, fazer evoluir. Então, de uma certa forma, eu tenho essa satisfação que a minha passagem pelo Brasil, pelo mundo, permitiu realmente fazer evoluir de uma forma muito positiva, com muita emoção, a cultura e o povo que eu escolhi como meu, que é o Brasil. E como que você foi conciliando e equilibrando toda essa rotina de produzir conteúdo, de gravar? Porque nunca parou também o teu lado empresário, né? Sempre com negócios ligados à gastronomia, né? Isso daí é a minha personalidade. Cada dia que eu vivo, viva. Cada dia vale por uma semana. Tô vendo. Eu tô, você viu, não. Eu tava, acordei às seis da manhã, fiz um monte de coisa, até ir para a Suze, voltei, tô aqui, daqui, depois eu tenho mais coisas ainda para fazer. O que diz é, preserva a juventude. 64 anos, tá vendo? É isso. Sempre muito ativo, sempre construindo, fazendo. E o que me... Muito em contraste com muitas coisas, né? Exato. Eu tava às sete e meia da manhã, saí da minha casa rapidinho para deixar um documento lá no meu advogado, que tá na Iberini, na Berini. É, que perto até. Na, 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 na Praça da República, peguei meu escuta, eu, pum, atravessei a cidade, cheguei quando o prédio abriu, né? E aí tinha lá uma, uma, uma moça, né? Uma senhora, moça. Duas que estavam conversando, né? Uma porteira e com a outra. Aí a porteira saiu, eu fiquei aí, sou, tô estudando, vendo, analisando, vendo, vivendo, né? A cena, né? Aí, pum, aquela moça da portaria pegou o elevador, subiu, e aquele que tava ali, ah, incrível, né? Ah, fica, uma pessoa só pra fazer tudo? E falou isso logo pra mim. Falei, olha, eu não vou entrar nessa conversa com você, porque eu parto do princípio, que quanto mais você consegue fazer na vida, mais você se enriquece, mais você se dá um, você consegue entender mais o porquê que você tá aqui. Então, pra mim, isso que você tá... Entendo. Que sorte que vocês têm e que tem alguma coisa pra fazer. Porque não tem nada pra fazer, eu ficar recluso numa atividade só, achando que isso é a sua satisfação, a vida fica muito monótona. E você tava lá que, entre aspas, talvez não precisasse, alguém poderia ter feito aquilo pra você. Chamar do motoboy pra fazer... Não, eu falei, meu, tem duas pernas, duas plantas, tem uma cabeça, tem vida, vive. Então, peguei meu escudo, foi, papo, muito mais. A gente é muito melhor servido por si mesmo que pelos outros. Então, tá, eu consegui fazer, eu sei que foi, enfim, a vida. Essa é a minha maneira de, por isso, responder a sua pergunta, desculpa aí o microfone, responder a sua pergunta, e isso, sempre fui assim, eu espero que eu sempre serei assim, enquanto eu puder, serei assim, por isso que é isso que me permite fazer tantas coisas diferentes no mesmo tempo, parece que no mesmo tempo, mas no mesmo dia. É, e eu pergunto isso porque quando eu converso, entrevisto convidados e convidadas que têm essas vidas tão atarefadas entre empresário, vida social, vida pública e tudo mais, nunca é fácil pra maioria das pessoas. E como você falou, eu tava lá levando um documento, fui pra São José, voltei, tô aqui gravando, ou provavelmente você vai depois pros seus negócios, né, alguma coisa do tipo. Eu, como empresário, né, e também como produtor de conteúdo, eu tenho, às vezes, dificuldade de virar essa chave entre o empresário tendo que lidar com o número, com pessoas, com time, com contrata, demite, tudo mais, né. No seu mundo empresarial, assim, no seu lado como dono de empresa, de várias, aliás, né, você chega a se envolver em tudo ou você tem um time muito bom também pra te suprir no dia a dia, assim? Eu já lhe falei, né, a gente não faz nada sozinho. Eu não tô sozinha, mas por não estar sozinho também não significa que eu tenho um exército atrás de mim. Tem muito poucas pessoas junto comigo, pessoas que estão comigo há décadas. Na maioria deles são pessoas muito simples que se fizeram junto comigo e que faz com que se instalou uma relação que pra mim é fundamental, humana, muito grande, raro hoje em dia e que enxerga a vida, que chega a enxergar a vida do jeito que eu enxergo. Então, em volta de mim, eu tenho, aproximadamente, o mais, quando você contempla, o conjunto de negócio, de atividade que eu tenho. Eu tenho, aproximadamente, umas 15 pessoas, assim, que sejam em administração, em gestão, em gerência, sócios. Então, cada negócio que eu tenho, eu tenho um sócio, um sócio diferente pra cada negócio, pra cada atividade. E, a nós dois, em cada atividade, a gente consegue meter junto com, incluindo essas pessoas próximas, o meu gerente, o metra de restaurante. Você vai no antreoculto da Maio Ferraz, ali dentro você tem duas figuras importantes, pessoas simples, mas que estão ali desde o início, que são o Zé Maria e o Geraldo, que cuidam da casa, tem mais o meu sócio e, claro, o chefe, o chefe que trabalha numa cozinha. Então, mais, sabe, de pessoas, assim, próximas, que permitem que a casa funcione, se limita a muito poucas pessoas. E funciona, funciona muito bem. O botão que me faz passar de uma atividade numa outra, de pensar numa coisa, eu tenho essa faculdade, eu desligo completamente, mas é automático. E foi com a experiência da vida, eu desligo completamente os assuntos, por mais importantes, fortes, pesares que você está vivendo nos outros negócios, eu desligo completamente para, naquele momento que eu estou, naquele atmosfera, naquele universo, me concentrar e me preocupar unicamente com aquilo. Isso é uma faculdade que eu tenho, por isso que quando eu gravava, por exemplo, o meu programa, todos os meus negócios estavam acontecendo. E tinha problema. E tinha problema, mas não me afeta. Não quer dizer que eu não resolvo. Sim. Mas naquele momento que eu estou agora, por exemplo, eu estou agora com você. Pode cair o mundo do lado. Não vai ter absolutamente nenhuma interferência em mim. Porque eu estou concentrado em você. Particularidade da minha personalidade. E não sei se é comum, mas comigo funciona assim. E só funcionaria a vida que você tem desse jeito, que imagino que você foi aprendendo ao longo da trajetória. E é até curioso você falar isso, porque quando eu cheguei hoje aqui para gravar, eu estava falando com o pessoal da minha equipe. Eu falei, puxa pessoal, hoje no meu negócio principal, onde eu sou CEO, tive N desafios. Eu cheguei com a energia, falei, tenho que dar uma respirada, virar a chave, dei uma meditada e tudo mais. Mas estou pronto para gravar, virar a chave, conecta na energia da pessoa e vamos conversar. Mas é difícil. Eu tenho também mais de um negócio. Para mim é um aprendizado não levar a energia que às vezes pode estar de um problema de um lado para o outro. E aí você não só tem um problema, como torna-se dois. Dois ou mais. Eu acredito que todos nós poderíamos fazer isso, só que é um trabalho que a gente tem que fazer com si mesmo. Eu aprendi com a vida, eu não detectei isso como sendo algo vital. O fato de eu ter conseguido desenvolver essa particularidade é o meu estilo de vida, é a minha personalidade. Tem outras, por exemplo, eu estava falando da minha recuperação, que durou 19 meses. E falei para você, o melhor remédio é a cabeça e as pessoas que querem a fisioterapia. Então, eu perdi o braço inteiro, por causa de nervos, que é uma dor de uma intensidade inacreditável. Eu vivia coisa que eu nem imaginava que existia. Talvez você tenha já ouvido falar de dor fantasma. Dor fantasma. As pessoas, por exemplo, que têm braço cortado, eles continuam pensando e sentindo que eles têm um braço. Quando não tem mais. A gente chama isso de dor fantasma. Então, eu tive isso. Meu braço estava completamente inerto e não tendo sensibilidade nenhuma. Nenhuma. Eu plantava garfo aqui que não sentia nada. E então, minha sensibilidade na ponta dos meus dedos não existia, nem calor, nem frio, nada, 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 nada. E aí, de repente, meu braço estava aqui, conversava com você assim. E, de repente, eu senti o meu braço aqui, meus dedos sentindo a textura disso aí que eu estou tocando aqui agora. Sentindo todas as... Está ouvindo esse barulho? Essas coisas como se eu estivesse ouvindo isso igualzinho. Tem muito mais que se, de fato, eu estivesse fazendo isso com minha mão e sentido, como eu estou fazendo aqui agora, com minha mão direita. E aí, eu sabia que o meu braço não podia, minha mão não podia ser, mas como que... Será que... Aí eu olhava e o meu braço não estava onde estava pensando que ele estava. Ele estava exatamente onde tinha deixado ali, encostado. Então, isso é uma dor fantasma. Mas, enfim, te explicando isso, por quê? Porque eu desenvolvi, eu fiz uma fisioterapia muito intensa e muito dolorosa. Tudo muito doloroso. E eu acabei desenvolvendo uma relação particular com a dor. E a minha fisioterapeuta ocupacional e a fisioterapeuta, fisioterapeuta mesmo, que me acompanha há 19 meses, de ter que vir como é que é e viver comigo como é que eu me relacionei com a dor. Muito simples. Entregava o meu braço, colocava a mão na minha cabeça, Começava a trabalhar, me torturar de uma certa forma, porque é uma tortura, não que elas... É a intenção dela, mas é a dor. Mas eu consegui extrair, ter a força de espírito de extrair justamente o meu espírito do meu corpo, assistindo de cima e me levando a um certo ponto, me desligatando, que eu acabava dormindo na minha mão enquanto ali estava me entortando os dedos, os braços, tudo, e me ajudando muito, sem utilizar remédio, a superar a dor e principalmente a aguentar. Então isso faz parte da mesma coisa, coisa que eu instintivamente acabei desenvolvendo. É, e isso que o senhor falou é quase um estado de estar meditando sobre... Totalmente. E todo dia. Totalmente, todo dia. Todo dia. Muita exigência. E virou automático, né? Depois de meses, de meses, de meses, de meses, né? Tudo isso virou. Puf! Imediato. Isso deve ter alguma similaridade com o que você falou de conseguir virar a chave? É isso aí. De não levar a dor de um lado para o outro, seja do trabalho, para a vida pessoal, entre as empresas e tudo mais, né? Exatamente, absolutamente. Mas no nível máximo de física. É, é instintivo, totalmente instintivo. Hoje, né? Muito interessante. É, muito mesmo. Hoje eu vejo, né, você tem... Como que é a complementaridade hoje das suas casas, né? Você tem o Esther, né, que é o seu restaurante que todo mundo conhece e tudo mais, e você tem vários outros negócios, né? Como que cada um... Como que é o posicionamento e como um complementa o outro como estilo, assim? Bom, a primeira de todos, né, é a panificação, né? Tudo começou no Brasil com a panificação, né? Em 1993, quando eu abri a primeira padaria de UTI franceses no Brasil, em São Paulo, né? Era boulangeria, alguma coisa? É, bom... Pra mim, eu chamo de padaria porque eu tô no Brasil e boulangeria não é uma palavra brasileira, onde se faz pão no Brasil é uma padaria. Ah, mas não, é uma padaria, engraçado, né, essas casas. Não, padaria é determinada coisa. Não, pra mim, hoje a gente faz pão, então. Mas, enfim, padaria francês, então, que em francês se chama boulangeria. Aí, pra não dizer padaria, casa de pães... Eu gosto de chamar cachorro, cachorro. É, sim. É gato, gato. Mas, enfim, e primeira, então, boulangeria, o padaria de tia francês do Brasil, que é um lugar, é um lugar aonde se vendia, se fabricava, se vendia diversos tipos de pães diferentes. Porque, até então, só tinha o monoproduto, né? Que era o pães em francês. E, em 93, nem o plano real tinha nascido ainda, né? Que eu fiz isso quatro meses. Eu abri quatro meses antes. Mas, enfim, então, minha coluna vertebral, até hoje, é a panificação. E, paralelamente a isso, fiz televisão, fiz restaurante de um prato só, que o outro é o Côte d'Olivier, fiz, mais pra frente, eu fiz, que já tem oito anos, junto com o Benoît Maturin, um restaurante de altíssima gastronomia. Por causa do Benoît, que é um chef mesmo, eu sou bife com batata frita e pão, ele é chef gastronomia, tal, que é, ele estudou aquilo e, junto à sensibilidade e à maestria dele, conseguindo fazer pratos maravilhosos, fazendo com que, realmente, é uma alma, que o que é da prata ter uma alma. É algo muito especial, gustativamente eu falando, que acontece. E são, efetivamente, áreas, por mais que o prazer da boca, e na maioria desses negócios meus, que mexem com a emoção do prazer da boca, da comida, são áreas diferentes. E, mas, todos eles têm um comum isso, o prazer de proporcionar prazer às pessoas, é que se ofereça aquilo que eu participei para fazer. Então, isso é a ligação de todos. E, por ter essa ligação, há um equilíbrio. Por mais diferente os assuntos se tratarem, os negócios aparentemente têm, todos eles têm uma ligação, que faz com que, que seja que você esteja numa casa ou numa outra, a alma é a mesma. E as pessoas, os clientes sentem isso, vão ali na padaria, ou vão no outro corte, ou vão no exterior, onde eu, então, junto com o Benoît, sócio fundador, e que, inclusive, vou acabando repassar pra ele, porque é mais o universo dele que o meu, porque, como eu te falei, o meu universo é bife com batata frita, e pão, né, então, pra poder me consagrar mais aquilo que é minha essência mesmo, né, de repente, dá ao Benoît a sua autonomia e o reconhecimento que ele merece, eu vou me afastar do estéril stop, mas ao lado eu vou fazer um bife com batata frita, que eu tenho as duas coberturas, então, terá o estéril stop e ao lado o outro corte do Olivier. Então, voltando àquilo que realmente me pertence, que é o meu universo. E que é, eu acho curioso, porque quando a gente fala de tudo, né, desde, um pouco atrás, falando do pioneirismo do Diário do Olivier, ou do restaurante de um prato só, ou da padaria francesa, trazendo outros tipos de pães que não o pão francês, que era só o tradicional, de certa forma, foi pioneiro em tudo, né? É a minha particularidade, que surpreende, que às vezes até destabiliza, né, porque, né, como? Mas, assim, como? Porque eu tenho essa particularidade de sentir, de viver as coisas de tal maneira que, quando eu iniciei alguma coisa, geralmente, eu acerto. Por mais improvável que seja. E, por isso, a palavra que costuma-se usar, inclusive se usou, é visionária, né? Sim. Então, visionária, ter sonho? Não. Visionária, minha definição de uma pessoa visionária é alguém que consegue entender, sentir, entender não, sentir. por onde é que a massa da sociedade na qual ele faz parte, a gente está, eu enxergo, faço uma analogia, eu vejo a sociedade como uma massa orgânica que fica se mexendo, milhares de gente, a sociedade, né? E a gente está no meio, né? Sim. Você está fora dessa massa, quer dizer, fora da sociedade, quer dizer, antissocial, né? Sim. Você não vai em lugar nenhum. A gente tem. Estamos dentro, temos que viver com ela e temos que entender justamente, o visionário tem essa particularidade de estar no meio e de conseguir estar com a cabeça um pouco mais para cima para enxergar, conseguir enxergando e entendendo o movimento orgânico que ela está tendo, né? Vendo por onde é que ela está se dirigindo e de repente, já que, estar lá no momento que ela chega. No timing certo. No timing certo, exatamente. Porque se for muito antes também não dá certo, né? Exatamente. Então, o que um enxerga do visionário é isso. É de alguém que realmente vive a sociedade do ser humano, que tem uma verdadeira empatia com o ser humano e sua maneira de sentir, de vibrar e saber conseguir trazer aquilo que se precisa, se busca naquele momento não copiando, mas inovando. você deu uma explicação perfeita de inovação. Sabe que aqui eu recebo muitos empreendedores de startups de tecnologia que fundaram essas grandes empresas que estão inovando pelo mundo, né? E quando a gente fala sobre inovação, fala-se muito sobre antecipar comportamento, no timing certo, enxergando para onde a sociedade está indo, né? Mas você falou não de uma forma técnica, você falou sobre a ótica de quase da intuição do ser humano, da empatia e do entender de gente, né? No final das contas... Emoção. Eu sou padeiro, eu não sou técnico. Muito bom, Olivier. E como que você divide tudo isso com família, com esposa, com filhos? Quantos são? Três? Três, três. E uma mais novinha? A mais... A primeira tem 30, né? E a mais nova tem 7. E essa diferença geracional, assim, acompanhar tudo isso... Eu tenho uma de 14, uma só, né? E como que é para você essa convivência? Faz parte da minha vida. Sabe, a gente tem costume de... A gente tem costume de enxergar a sua vida como uma pizza. Você corte em pedaço. O momento, cada pedaço é um momento. Momento é do trabalho, momento família, momento férias, momento ginástica, academia, esporte, momento é isso, momento é aquilo, e tal, tal, tal. Eu não consigo dividir minha vida em porções, assim, em momentos. Porque a minha vida é uma só. E tudo que eu vivo faz parte da construção da minha vida. Então, eu sou... administra esse momento como um tudo. E meus filhos, e minha filha que agora tem 7 anos, que é aquele que tem que dar toda a atenção maior, convivo, junto com a mãe, minha esposa, Adriana, convivemos tudo, absolutamente tudo, juntos. E a Olivia é uma moça de 7 anos que vive e que conhece absolutamente tudo o que eu faço. Ela participa, ela está comigo. A gente não tem babá, desde que nascemos nunca tivemos babá. É nós, então, deveres de casa, eu que faço com a mãe, e tal. Cheguei em casa, quer dizer, a tal de puf, de desligar, de me concentrar naquilo que eu faço naquele momento. E quando eu estou com a Olivia que está de férias, tem que ir na minha ateliê de pães, tem que ir nos... Quem é que vem comigo? A Olivia adora e ela já vive no ritmo, no meu ritmo, ela já tem uma experiência de realidade da vida, morando no centro, andando na rua no centro, indo para a escola com a mãe ou comigo de metrô e voltando de metrô comigo, quer dizer, ela tem uma realidade da vida muito profunda. Então, essa conciliação com a família, estamos juntos, é tudo junto que a gente faz tudo e sem separar os momentos, sem estar no sum de separação dos momentos. Eu vejo muito isso na sua rede social que é bem isso, porque em um momento você pode estar no trabalho, você está com a família, você está viajando, mas tudo meio que se mistura. Totalmente. É uma verdade do que parece que é a fotografia do seu dia mesmo. Exatamente. Aí eu estou, se me for, eu estou reexplicando aquilo que você está vendo na minha rede social. O que está ali é a realidade. E aí tinha uma festa junina onde a sua filha estava lá num post recente, não era isso? Exatamente. Eu acho isso desafiador, sabe, Olivia, porque assim, como pai de um adolescente e tendo vários amigos com crianças mais jovens como a Olivia ou com adolescentes em formação, daqui a pouco indo para uma idade de vida profissional, num mundo que está se transformando de uma forma tão rápida, a relação com o trabalho, as profissões, o mundo, como você disse, em transformação no mundo inteiro. a gente está agora escolhendo qual escola a nossa filha vai que acaba o ensino fundamental e vai para o médio, a gente começa a pensar, tá, mas qual é a formação que a gente quer para ela como ser humano para dar as ferramentas para que ela faça as escolhas e o caminho dela? Eu acho bem desafiador, sabe, de um mundo que eu vim, que eu fui criado, estudei engenharia, empreendi, tive carreira e tudo mais, para um mundo que parece que é muito mais amplo as opções que os jovens têm, não sei como que você olha para isso, para esse futuro que esses jovens vão ter, sabe? Muito mais amplo, eu penso exatamente ao contrário, exatamente ao contrário, eu acho que está a cada vez menos propício aparentemente para poder ser diferente. Hoje um dia você com a internet, o celular, isso aqui, pá, tá, tá, nossa, a juventude está muito mais, muito mais o quê? Inteligência artificial chegando, nem escrever, eles ensinam em casa, em casa, na escola, nem calcular, eles ensinam em escola, nem, nada, porque a inteligência artificial está aqui, o roteiro de filme, livro, romance, tudo, já, tá quase, sendo realizado, realizado por tal de IA. Sim. Aí vai sobre o quê? Ninguém quer ser pedreiro, ninguém quer ser padrão, ninguém quer ser, é... Vêm os robôs aí, com inteligência artificial. Exato. Então, eu, ah, mas o marketing, marketing não vai precisar de mais ninguém para fazer marketing. Ah, mas não vai precisar de ser humano para fazer. Então, você está vendo como que eu estou reduzindo esse universo que você estava vendo gigantesco, como que eu estou funilando para quase nada. Agora, tem uma coisa que a inteligência artificial nunca fará. Emoção. A relação humana. A cada vez menos tem relação humana. todo mundo se trancafiana no seu telefone, no seu universo, na sua bolha. Pensando que o mundo é a sua bolha, você viu, não sei se é onde você mora, mas eu tenho certeza, eu tenho certeza absoluta que aonde você mora, aonde você trabalha, você acha que é isso aqui, o mundo. Sim. A sua bolha. Isso é bolha, bolha, uma superposição de bolha, como se fosse um cacho de uvas. E cada bolha achando que ele é isso. Sair da bolha, procurar ser humano. Por isso que eu moro no centro. Eu moro na cidade, se eu moro na cidade, é para encontrar pessoas. Se eu morar num condomínio dentro de uma cidade, eu vou morar no meu sítio. você está entendendo o que eu quero dizer? Procurar a relação humana. Porque isso é o infinito. Para nós, ser humano. Porque somos humanos. A gente precisa, por mais que a gente ache que se resolve sozinho no seu mundo, sai dessa. Você está virando escravo. Para não ser escravo, procura ser humano. procura interagir de fato presencialmente, olho no olho, para você conseguir ser diferente. E acaba sendo intencional então a forma de... Aí já deixo isso você analisar isso. Cada um analisa o jeito que quer. porque acho que as suas escolhas de onde você mora, dessa dinâmica familiar e tudo mais, parece que pode virar um antídoto, de certa forma, problema para os tempos que a gente vive hoje. Eu sei que dentro dos tempos que a gente vive hoje, a nossa vida, a gente cria problema. Porque somos um retrato exato do que, do contrário que se deseja da sociedade. ter essa relação. Enfim, a vida que nós temos, a gente é bem em contraste, tudo vai para lá e a gente está vivendo como seres humanos. Sim. Olivier, eu vi um post recente, você falou, eu moro no centro e tenho contato com as pessoas, eu vi você celebrando num vídeo de um rio recente lá no seu Instagram, falando sobre quase uma ódio ao centro de São Paulo, a revitalização e tudo mais, como é que você está vendo esse movimento no centro de São Paulo? É real. Está acontecendo? É real. Faz 18 anos que a Adriana e eu moramos lá. E, há sete anos, moramos lá com uma menina que nasceu lá e que, aos sete anos dela, foi criado lá. Então, o centro a gente conhece, não é? Sim. E, de fato, de, não de muito tempo para cá, mudou e está em movimento de mudança concreto. O centro foi aquele terror, então, esse terror, se já aconteceu, eu não o vivi. Como estou te falando, faz 18 anos. Então, pode ser que, antes de 18 anos, tenha sido um terror. O que eu não acredito, porque o que o osso de antes de 18 anos é bastante positivo. aonde você tem muita gente, tem problema, muito localizados e entropestíveis, de repente. O que não significa que é sistêmico, mas tem uma certa tendência a querer sistematizar as coisas que acontecem no centro. isso dentro do período que eu moro lá. Então, tem problemas, tem problemas em tudo quanto tem lugar, tem lá uma particularidade que nasceu lá, que é a Cracolante, existe, existe em todas as grandes cidades, no sul do Brasil como da Europa. Sim, Estados Unidos, todos os lugares. Sabe aí? Mundo ocidental. Então, por exemplo, ah, mas não, mas é o centro, está no centro. está no determinado ponto do centro. É que eu costumo falar para as pessoas que viajam, você viajou, você já foi para Paris, não? Já, adoro. Pois é. Mas você não viu o lado. Você já foi para o Dorachapelha? Você já foi em Sterlingada? Aonde? Então, eu estou te citando dois bairros que eu tenho certeza que você nunca foi, porque, inclusive, eu estou te falando, você não sabe nem do que eu estou falando, que é aonde tem nossa Cracolândia lá em Paris. Você nunca foi, porque você não tem nada o que fazer lá. Você vai para Saint-Germain, você vai para Momar, você vai para São José de Zé, você vai para Porto de Orochapelha, você não vai. Se você tivesse ido lá, eu tenho certeza que você nunca teria voltado para casa dizendo Paris, você tem Cracolândia, é uma Cracolândia. Você teria citado a experiência dessa passagem nesse bairro, como, nossa, eu atravessei um bairro muito louco. Nossa, entrei e saí, ainda bem, me oxigenei nos outros bairros, nos outros lugares, nas outras ruas, nos outros quartiers de Paris, que é muito diferente daquele que o... É Baraia, a mesma coisa. O que está acontecendo na Cracolândia é na Cracolândia em determinado momento e que não é representativo do perímetro geográfico chamado centro. Ah, mas tem os Noia, os coitados de rua. Tem, mas embaixo da sua casa hoje em dia tem também. Sim. Tem aquela tenda, tem aquela pessoa que está pedindo esmola embaixo da sua casa. Ah, não, mas é muito perigoso. Perigoso? Como assim perigoso? Rouba celular. Ah, mas em Paris também. Agora, o que não tem no centro que tem no seu bairro é assalto. Sim. Sequestro. A mão armada, assassinato. Lá no centro não tem isso. No seu bairro tem, Morumbi, Taim, Jardim. Você não pode andar com o celular na mão. Você não pode, não só pode andar, mas quando você chega na sua casa com o seu carro, você fica olhando o portão abrido do seu prédio, tal, tal, porque toda semana alguém na sua rua foi assaltado e violentemente. isso no centro não tem. Você está entendendo? Então, estou fazendo esse comparativo porque esse desenho que se fez, esse quadro que se fez do centro não é bem a realidade. Eu falo com conhecimento da causa, por ser morador com família e empresário trabalho lá. Não sou, não é esse quadro que está sendo o que foi pintado, mas como também de alguns meses para cá, vamos dizer, uns dois anos, ao longo de um ano e meio para cá, realmente há um movimento de trazer de volta, de devolver ao centro as suas letras de nobreza um movimento muito concreto, muito real. Política e iniciativa privada? Eu vou, eu vou, é, moradores antigos, moradores novos, empresários antigos, empresários novos, que junto deram uma consistência junto com o poder público, a um movimento claro, concreto, distinto e muito positivo. Então, hoje, o bairro mais segura de São Paulo é o quadrilatero e o triângulo do centro. Fora disso, tem cracolante, tal, não recomendei, mas não é o centro. Eu entendo. Você está entendendo? Você desce na Praça da República, no Benão, você vai na Casa do Francisco, você vai no Teatro Municipal, você vai na Praça da República, você vai, que seja no Estéreo ou na Casa do Porco, no Copão, tal, você consegue viver em um centro, uma realidade de São Paulo muito mágica, que envolve, inclusive, o ser humano, que envolve aquilo que você vai buscar fora do Brasil quando você vai viajar na Europa, tal, tal, lá. Tem São Paulo. Eu vejo pela minha bolha do universo de amigos e tudo mais, quando o pessoal do Itaim, dos Jardinhos, da Farino, começa a ter o centro de São Paulo como destino de uma forma mais frequente do ponto de vista de ir numa casa de Francisca, de ir numa casa do Porco, de ir no Estéreo e tudo mais. Só que isso está aumentando a quantidade de destinos lá. Prova que é real. Sim. É alguma coisa que acontece lá que não acontece no Itaim. Sim. Que não acontece no Jardim. Inclusive, nem mesmo na Vila Madalena. Você vê o Jardim, você vê a Vila Madalena, que são um bairro que tinha uma alma. Está migrando. Eu acho que está migrando. Está migrando porque estão se transformando. Estão virando Vila Madalena, Pinheiro, Vila Madalena. Estão comprando as casas construindo aquelas toas de espelho de... De corporativo. No Jardim, a mesma coisa. Eu vou fechar agora o Anticote da Lorena, que já tem 10 anos, porque todo quarteirão foi comprado, está em obra, para construir prédio. Até o Jardim está virando prédio. Qual é o único lugar que tem essa alma, esse humanismo, esse contato humano? E, além disso, a alma e a história da cidade é o centro. A bola da veia se chama o centro. Então, o poder público realmente tomou uma consciência nítida. Alguns... O coronel Salles, que é um vereador, que é um senhor aí que está mais trabalhando e fazendo realmente com que as coisas mudem. E isso é muito bom. Então, junto com novos moradores, antigos moradores, antigos empresários, novos projetos, junto e conseguindo, hoje em dia, cada um de nós conseguimos projetar essa imagem, a gente acaba passando por cima dos que têm uma certa tendência a querer destruir essa realidade, desvalorizar o que nós deveríamos pegar de mão cheia e valorizar muito, porque é nós, é nossa história, é a alma da cidade. É a cultura, né? E do jeito que você fala, não é sobre um grupo de empresários ou sobre... Na verdade, é um movimento, né? Não é uma iniciativa, né? Natural. Muito bom. Natural. Muito bom. O que que vem pela frente, Olivier? O que que você está planejando e você pode compartilhar? O que que a inovação está te atraindo agora como novos passos profissionais, seja como conteúdo, televisão, internet, negócios, o que que está borbulhando para você agora? Muitas coisas. Muitas coisas. Eu estou... Isso me... Eu me sinto muito privilegiado de viver o que eu estou vivendo. Como eu te falei, eu tenho 64 anos. Muita gente com a idade que eu tenho já aposentou há muito tempo. Já ficou na beira da empresa com a vara de pesca, pescando. Sim. E desfrutando do restinho da vida, entre aspas, quer dizer, morrendo. Para ser mais... Mais direto. Mais direto. com 64 anos, eu vivo... Eu olho a vida como um jovem de 25 que está começando a construir a sua vida. Eu tenho o privilégio de viver isso. Isso, se isso acontece, pela minha maneira, justamente, de ter construído a minha vida, você nunca imaginar, não, eu vou ser aqui, vou fazer aquilo, nunca planejei nada. Que é o próprio do visionário. O visionário, e é instintivo. As coisas acontecem. todos os dias, ele planta a semente da oportunidade de amanhã, de uma forma consciente, mas raramente é subconsciente constantemente, atitude. Então, o dia inteiro, todos os dias, a gente planta a semente da oportunidade de amanhã. E, eu sou uma pessoa que se fez sozinho, eu cheguei com 20 anos de idade no Brasil, sozinho, para passar um mês de férias, faz 45 anos, faz 45 anos que eu estou de férias, o que eu costumo dizer, e me fazendo sozinho, justamente, com esse intuito, esse instinto de sobrevivência, muito aguçado de mim, e, e, nunca imaginei um dia ser padeira, por mais que seja da minha família, sou a terceira geração de padeira da minha família, da minha mãe, sem nunca imaginar ter restaurante, estar atuando no universo do prazer da boca, através de restaurante, sem nunca imaginar um dia fazer televisão, sem nunca imaginar, nunca imaginei, nunca desenhei a minha vida. Eu fui construindo e, em função da que eu estava vivendo, de repente, de tentar pegar e fazer. Sem dinheiro, que eu vejo aqui no Brasil passar um mês de férias com dinheiro para fazer, passar um mês de férias, construir uma vida. Self-made, como diriam. Exatamente, não herdei, meu pai faleceu, coberto de dívida, todos os meus irmãos e eu, a gente teve que recusar o que tinha de herança, que são os móveis de família, deixavam, porque lá na França você aceitou a herança e tudo, dívida. O bom e o ruim. O bom e o ruim. então, realmente, não beneficiei de uma ajuda material específica e, de repente, nunca roubei banco, nunca, enfim, nunca fiz nada que pudesse justificar, de repente, eu tivesse dinheiro para construir o que eu roubei. Construí tudo com a minha cabeça, com minhas mãos, a minha cabeça, que é a minha personalidade, o que foi, essa é a minha herança, o que foi, o que eu ganhei para enriquecer a minha cabeça, a minha instrução, a minha cultura, a minha educação que eu recebi, que me faz diferente dentro, não melhor, diferente dentro do universo que eu escolhi viver, o meu olhar não é melhor, é só diferente, a minha maneira de enxergar as coisas e aí ver a minha personalidade, traduzir aquilo que eu vejo, que eu vivo e repassar isso com a minha sensibilidade, minha personalidade e, de repente, a cultura que eu adquiri e que, por isso, é muito importante saber falar, saber ler, saber entrar em história, saber contar história, todo esse lado humano que a inteligência artificial não vai fazer para você. Você está entendendo o que eu quero dizer? Sim, sim. É por isso que, quando você tem filho, dá atenção, dá justamente passar o que uma máquina não vai passar nunca. Sabe que a minha filha que tem sete anos até hoje não tem celular. Nunca ficou com o celular na frente dela para me dar o tempo de fazer outra. Nunca. E eu espero que não vai precisar ter por ainda alguns anos com pensos com outras coisas. Essa atenção, justamente, de me acompanhar e viver o que eu vi. Só que tem que preencher, para se não, você não tem filho. Exato. Tem filho para despachar para a escola, achando que é a escola que vai educar seu filho. Terceirizando com equipe, com staff. A escola instrua e não educa. Quem educa somos nós. Mas, então, para voltar a sua pergunta, porque você viu que você me fez a pergunta. Mas tem muito autoconhecimento aí, Olívia, quando você fala sobre isso. a pergunta, então, estou cheio de coisas novas que são fruto daquilo que eu construí. Por exemplo, você me falou, você cancelou um dia que a gente tinha marcado por causa do cheque, que não era cheque, o saudito. O universo da Arábia Saudita. Nunca na minha vida eu imaginei que um dia eu iria na Arábia Saudita. A trabalho. Nem a trabalho, nem a nada. porque para mim a Arábia Saudita é muito distante. Primeiro, o universo para mim que sou de origem ocidental como você se pinta ou se pintou um quadro do Oriente Médio, do Golfo, dos árabes. Do petróleo. Não, estou falando de comportamento cultural. Sim, sim. Que não é bem positivo. Então, eu sou ocidental como você, o que me foi injetado, a minha reação e a minha sensação é a mesma que milhões de ocidentais. Eu não tenho nada a fazer na Arábia Saudita, no Golfo. A priori. De repente, o meu bife com batata frita, quem poderia imaginar que um bife com batata frita me levasse na Arábia Saudita? Como estou te falando, subconscientemente plantarmos todos os dias a semente da oportunidade de amanhã. Fiz com o meu sócio, Gilberto Artobelli, há 16 anos, 17 anos atrás, o Outro Couto de Olivier, o primeiro restaurante de um munho único de bife com batata frita, infinita, com o Moro Secreto da Tia Nicole, que existe porque a última temporada do Diário do Olivier fiz questão de apresentar a minha mãe na Austrália, como eu fiz questão de apresentar a minha Tia Nicole, que o Noé, como se chama o termo, é storytelling. Storytelling. Storytelling real existe. A Nicole está viva até hoje e então apresentei, mas enfim, esse restaurante que existe desde que eu nasci, porque desde moleque eu ia, meu pai, é uma tradição na França, bife com batata frita, com molho, molho é a característica que faz a diferença da cozinha francesa com todas as cozinhas do mundo e é a maestria do mundo, do molho. A gente, nós franceses, fazemos molho para tudo, da entrada até a sobremesa tem molho, tem creme, tem, a gente, é nosso negócio, é isso. Então, toda a família tem seus molhos, seus molhos, suas receitas próprias de família e então eu trouxe o bife com batata frita da família, outro couto de origem que teve o sucesso. Eu estou ficando com fome. Esse conceito não sou eu que inventei, é uma tradição francesa que deu nascimento a um conceito de negócio na França, em Paris, em Geneve, no Café de Paris. muito bem, eu vim para o Brasil, quando eu comecei a entrar, a construir minha vida profissional no mundo de restaurante, eu sempre imaginei um dia fazer isso aí. Só que tinha que esperar o momento certo. E foi em 2008 que nós fizemos, então, o... por que a gente escolheu 2008? Porque, observação, é evidência, o Plano Real nasceu em 94, de 94 até 2008, se constituiu pela primeira vez, desde que o Brasil existe, uma verdadeira e consistente classe média. O Real fez isso. Podemos falar o que a gente quiser, desde o Plano Real que nasceu em 94, o Brasil evoluiu como ele não evoluiu em 500 anos. Exato. E, então, se constituindo, entre outras coisas, de grande importância, uma classe média brasileira que não existia antes, que viajava antes, era a elite, super elite. O brasileiro não viajava, não podia viajar, nem mesmo, imagina, por isso que estagnou durante séculos o Brasil. Porque, a partir do momento que você não viaja, você não acumula referência. Sim. E não, vivendo outras coisas, você considera que aquilo que você vive é aquilo que é. Não é verdade? E você identificou que haveria oportunidade de coisas diferentes naquele momento para esse público? Eu observei que era o momento certo. Quantas pessoas convivendo justamente em relação com o povo brasileiro, cada vez mais gente viajando para fora que ser dos Estados Unidos para a Europa. Quando ia para a Europa, muitos iam para a Paris. para a Paris, se tem uma coisa que o brasileiro é o único para o povo do mundo que depois de dois dias saindo do seu país fica com saudade do seu arroz e feijão e o brasileiro. Lá em Paris, arroz e feijão não tem. Mas o que tem? Ter bife com batata frita. Ter bife com batata frita é universal. E encontrar um restaurante e um bife com batata frita e batata frita infinita é a cara do brasileiro. Sim. Então, Estou em casa. Estou em casa. Então, um sucesso. Todo brasileiro que viajava para a França e para a Europa viu conhecer a palavra entrecote. Lembrança de viagem. Tanto que quando nós abrimos em 2008, eu falei, eu não vou colocar meu nome. Olivier. Assim, entrecote, mole da minha tia, então, entrecote de minha tante. Tante que dizia tia em francês. E foi assim. E o que fez o sucesso é a palavra entrecote e não Olivier. Porque, a partir do momento que saiu na imprensa entrecote, milhões de brasileiros de paulistas sabiam exatamente o que é. Entrecote, bife com batata frita, aquilo da viagem. e meu molho da família, que é o melhor, sabe como que é, molho da família, quer dizer, receita da família da gente é melhor que da família do outro. Então, e de fato, o meu molho é muito diferente e ele é muito, enfim. Ninguém copiou ainda? Não, porque não dá para copiar. Ah, mas ainda tem fígado, tá? Porque viram na internet que o de Paris a receita foi, tá, tá, tem fígado. No dia de Paris, da minha tia é diferente. Toto que até a cor é verde, então é muito diferente. Mas enfim, e a partir daí, esse conceito de restaurante existe no mundo inteiro. Você tem entreconto em Nova Iorque, Miami, na Suíça, na Itália, em Bordeaux, em outras cidades, você tem. e o conceito nasceu em Genebra e um saudito, o Tariq, desde, não sei porquê, mas os sauditos têm como lugar de predileção de viagem a Genebra. Por que? Não sei. É cultural deles. Cultural, talvez, porque tem bancos, coisas assim, não sei. Tem guardado o dinheiro deles, né? E o negócio é o seguinte, é lá, tem a Avenida Paris, tem o Café de Paris, que é onde nasceu o conceito do restaurante de um prato só. Aí depois foi para Paris, no Relais de l'Entrecôte, e etc. E aí pelo mundo. E então, ele, como o saudito, e pela profissão dele que viaja, desde de jovem, experimentou esse bife com batata fita, adorou, e virou um prazer dele de conhecer todos os outros 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 de qualquer lugar do mundo que o de cidade queria. E casou com uma brasileira de Curitiba, soube que tinha um outro 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 em São Paulo, aí veio conhecer, e aconteceu o seguinte, para ele, o melhor outro 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 do mundo com batata fita é o outro 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 É mesmo? É isso? É aí que ele decidiu entrar em contato para ver como é que ele que poderia levar isso para a Arábia Saudita. Como é que eu poderia imaginar que um bife com batata frita me levaria para a Arábia Saudita? Então, isso faz parte das surpresas da vida e um exemplo claro de que a gente planta de forma subconsciente as oportunidades da manhã com as atitudes, a qualidade que é aquilo que a gente faz. A gente não faz as coisas na esperança de, a gente faz as coisas com autenticidade e a autenticidade fará com que lá na frente, pouco a pouco, as coisas, os caminhos se abrem, o mundo se abra, a vida se impregne de luz. Essa história em 2024 do que vocês começaram lá 16, 17 anos atrás, que obviamente nunca seria parte de um plano de negócios, de um empresário, e plantou uma coisa autêntica, inovadora, pioneira, a curiosidade é, esse saudita que viajou o mundo, conheceu vários, entrecou e achou o do Olivier o melhor que ele conheceu, ele quer levar o negócio para lá ou ele quis que você fosse lá para... Então, inicialmente eu bife com uma tata frita, aí eu entrarei em contato comigo, a Silênia, a esposa dela, eu achava que era a Xaveco, eu falei, é isso aí, é o que está fazendo, mas eu sou amável, eu dou atenção às pessoas, quando a gente recebe elogia, a gente sempre gosta, e aí, durante dois anos, lá em Riad, de Riad, falando comigo, tal, tal, aí um belo dia eu falei, eu lhe vi, agora você vem, e aí me levaram lá, me levaram lá para eu conhecer eles, conhecer a realidade do que é a Arábia Saudita, que para mim era um... Sim, era só o que era mostrado. O que era mostrado. E para justamente o conhecer, ver, e de repente ver de que forma eu poderia aproveitar o que eles detectaram e o que eles gostaram, para poder trazer eles lá, dentro desse país que está em plena explosão, o eixo do mundo está mudando, e a Arábia Saudita é uma nação de pés nessa mudança. Sim. E, então, eu fui para lá, descobri, tal, 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 e a primeira coisa que aconteceu em mim é que é, muito rapidamente, todas as certezas que eu tinha recebido, como qualquer ocidental, de qualquer lugar do mundo, a respeito da vida, da cultura, da realidade que se podia viver lá, mas foi tudo para o brejo, porque é completamente outra coisa que eu encontrei. por isso que eu estava te falando no início. O que é diferente, nós não podemos julgar. A gente tem que encarar de igual a igual, tentar entender e não julgar. então, um monte de coisas foram para a água baixa, né, muitas coisas, então, dos tais de escravos que trabalham para os sauditos, para os árabes, não, a sulta é escrava que vem lá da Filipina, não, meu, eu quero ser escravo lá. É simples assim. Eu quero ser tratado como eles são tratados, eu quero ganhar como eles são, eu quero ser feliz como eles são felizes. É, e a sua cabeça aberta, né, porque só a história mostra isso, veio para o Brasil, explorou o Brasil inteiro, viajando, então, você chega lá com essa cabeça aberta e absorve tudo que você vê, você interpreta por você, né? Exato, eu me coloco no lugar, eu vejo, eu não sou melhor nem pior que ninguém, eu sou um ser humano e eu entendo de ser humano e quando eu chego em um lugar como esse, eu vivo e vibro em função do que esse ser humano, que isso eles têm em comum comigo. Eles têm uma cultura diferente, mas eles são seres humanos. É isso, nós temos isso em comum, vivendo diferente. Eu, a eu de enxergar o que tem de diferente, por que eles são diferentes, e dentro daquilo, sem julgar, como que eu consigo conviver com isso e apreciar aquilo. Eles têm outra religião, outra história, outra não. É pior, é melhor. É diferente. Isso, é diferente. as mulheres têm comportamento diferente, andam com o negócio preto, algumas, não todas, muitas, com certeza, tal, 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 nos olhos, no comportamento, eu não senti essa opressão, eu não senti isso. Eu vi pessoas felizes. ah, mas como que pode ser? Para você ocidental que não entende, que não sabe, tal, tal, e ninguém está pedindo você ocidental ser assim, mas também não é para você julgar elas, que você não está no lugar delas. Você não sabe o que elas estão vivendo e como que elas estão vivendo e a cultura que é a dela e para de considerar que a sua cultura é superior e melhor que os outros. Porque de repente não é. Isso que você está falando, a gente volta, talvez, para a primeira pergunta que eu fiz nessa nossa conversa, que é sobre quando você falou não olha na bolha, olha para o que o mundo inteiro está passando, na verdade, é uma aula de empatia, né? Exatamente. Que seria a cura para os tempos que a gente vive, literalmente, né? Com certeza. se a gente olhasse por outro prismo que não seja o nosso, com certeza a gente entenderia muitas coisas e conseguiríamos resolver muitas coisas que hoje a gente está batendo a cabeça contra a parede. Então, no final das contas, essa viagem para a Arábia, ela foi, se gerar negócio, é uma consequência de muitas outras coisas, né? Exatamente. É uma continuação, uma evolução. Da conexão humana. Exatamente. Exatamente. E você vê que, graças a isso, de repente, coisa que eu fiz em outros tempos pode também ser usada lá. Por exemplo, o Diário do Rivier vai voltar. mas não necessariamente para o Brasil. O Brasil vai beneficiar disso. Olha só. Mas eu cheguei no Brasil, jovem, gringo, de repente, com um olhar diferente, de repente, eu pegava uma coxinha, olhava para aquela coxinha que o brasileiro, que era o do comum, do diário, não dava bola nenhuma e eu pegando essa coxinha me maravilhando e conseguindo com a minha maneira de vibrar pelas coisas que eu descobro, conseguir dar orgulho ao brasileiro da sua coxinha assistindo eu pegando lá ela num boteco do centro do Diário do Rivier. Mas, de repente, os sauditos estão enxergando que eu, com minha personalidade, com a história que eu construí, com a minha maneira que eu consegui de dar orgulho ao brasileiro e quem sabe eu não poderia fazer a mesma coisa com a cultura deles conseguindo transportar um outro, uma imagem que não seja a sistemática que se passa da Arábia Saudita pelo mundo. Olha só. Você está entendendo? A loucura. Quem poderia construir uma coisa dessas? Quer dizer, o mesmo olhar que você trouxe 40 anos... É o mesmo gringo com a mesma sensibilidade... Só que descobri de uma outra cultura. É o mesmo prazer de encontrar pessoas do mundo de outras culturas e de conseguir num instante não estarar de dentro que essa é a minha particularidade, a minha personalidade e gosto de gente. Então, a quarta parede no teatro que separa o público do pau... Não existe. Ela não existe. Eu imediatamente consigo ter empatia com qualquer pessoa por mais simples, por mais rico, por mais ré, por mais... do mundo. Num instante, eu provei isso ainda pra China, ainda pra África, ainda pra Turquia, ainda pra Ásia, ainda pra... pro Paraguai, numa aldeia de Índia. Enfim, qualquer lugar, qualquer momento, sem me travestir, eu consigo justamente instalar essa relação fazendo com que eu faça parte da família. Por isso que eu sou o único personagem do Brasil que faz parte de todas as famílias do Brasil, independentemente da região do Brasil e independentemente da classe social. Do mais humilde ao mais rico. A relação é a mesma. Por isso que eu não sei o que é aquela palavra, aquele verbo, aquela ação que é o assédio. Eu não sei o que é assédio. Boa. Eu imagino que, só pra não alongar essa questão da Arábia, você tava lá e você foi explodindo um monte de ideia que foi... você foi conectando tudo, né? Exatamente. Assim... Nossa... E aí que eu entendi também que eu criei algo específico dentro do meu bife com batata frita e eu vou levar meu outro bife do Olivier lá. Não. Eu vi, entendi e, de repente, esse é o visionário. Eu não copia. Cria algo específico que poderia incluir o conjunto das coisas que eu fiz aqui no Brasil levando o meu Brasil de repente para a Arábia Saudita. O meu Brasil é muito bom. O meu Brasil é muito bom. Eu vou só fazer um parênteses porque eu trabalho com muitas marcas que são francesas. A Bic de canetas ela é francesa, né? E toda a publicidade... O Bão Bic. Marcel Bic, um dos fundadores. A família Bic, né? Ainda toca o negócio. Tá uma empresa familiar, apesar de ter vários acionistas. Toda a parte de marketing deles aqui no Brasil a gente que faz. Mas é... É muito curioso a... Eu vejo você um francês muito diferente dos franceses que eu conheço. Porque eu vejo muito, muito franceses no Brasil que não fizeram essa simbiose com a cultura brasileira como você fez. Pois é. Talvez seja por isso que eu não tenho relação com os franceses. Eu não estou falando se é bom ou ruim, tá? É só uma observação. Eu tenho uma história de vida que de repente faz com que por mais que é minha essência eu nunca vou negar a minha essência francesa porque ela faz a diferença. inegavelmente. Traz um repertório. Agora o ser humano que eu sou como pessoa por mais parisência que eu seja eu sou muito diferente. Eu tenho... É muito diferente. Eu entendo. É muito difícil. Eu sei que eu tenho muita dificuldade até mesmo de voltar para Paris. Até mesmo para voltar de onde eu venho Paris. Eu não suporto mais estar em Paris porque o primeiro Paris é completamente diferente do meu Paris e o Paris de hoje é muito diferente. Eu sou muito diferente do que eu era justamente porque hoje eu tenho duas nacionalidades. A com que eu cheguei que é francês onde eu nasci e tal e há 30 anos atrás eu peguei a nacionalidade brasileira. Então eu cheguei francês hoje eu sou brasileiro de origem francesa. E se um dia eu tiver que escolher o meu passaporte será o brasileiro. Muito bom. Só para você entender o quanto distante eu sou do do meu povo de origem. Eu tenho muita dificuldade porque justamente eles são muito diferentes. Sim. E não consegue um me entender eu não consigo conviver com essa maneira que eles têm de enxergar os outros. Entendo. Pronto. Você viu como que eu consegui de uma maneira diplomática. É educado, diplomático, mas eu compreendo e nem vou alongar porque senão eu não quero me indispor com... Porque a gente não está aqui para isso. Exato. Reta final, Olivier, eu queria ouvir de você que tipos de conteúdos você tem consumido em filmes, séries e tudo mais que você tem gostado e você recomendaria. Você assistiu The Bear? Não assisto nenhum canal de... Eu estou aqui para fazer propaganda tipo Netflix lá. Streaming. Nada. Não suporto o que se faz hoje em dia. Não me notifica, não vibra, não sinto absolutamente nenhuma vontade para isso. Televisão, idem. cinema nulo, zero. Eu não vou ao cinema há décadas porque não me identifica com isso. Ontem eu estava com minha família, minha filha e a Adriana no Teatro São Pedro, assistia a um balé que veio maravilhoso da Rússia. Maravilhoso? Da Rússia? Cultura. balé, é cultura, balé, lindo. Trecho do Chapeuzinho vermelho, mágico, olívio, olhando a Círia numa beleza. Você vê, acho que está até no meu story ainda. Mas, enfim, leitura, eu falo muito com, troco muitas ideias com o mundo inteiro de, justamente, do movimento que o mundo está tendo e o meu filme preferido é a minha vida. eu fiz essa pergunta porque eu queria entender assim, qual, de que fonte, na verdade, o seu consumo de cultura são as pessoas, né? São as pessoas. Apesar de você ser uma pessoa da mídia, que está presente, né? o teu consumo é outro, né? É outro, não. É o que deveria ser o nosso. O outro. Muito bom, Olivier. Eu queria de verdade te agradecer porque, com toda essa conversa, assim, é ter o teu tempo, que eu sei que é múltiplo com tanta coisa, assim, você ter dedicado esse tempo para estar aqui essa quase uma hora e meia batendo esse papo, para mim, é de verdade uma honra. Imagino o quão criterioso, seletivo você é e foi um baita prazer, viu? Então, criterioso e seletivo, não. Se eu fosse criterioso e seletivo, estaria numa caixa, estaria numa bolha. Verdade. Aí que está. Eu sou muito fora da caixa para desta forma, me enriquecer. Essa hora e meia que você está colocando como um presente que eu dei, eu não dei presente, você me deu a oportunidade de poder viver uma hora e meia de emoção, de relação, de olhar, olho no olho, você parou para me ouvir, eu para te olhar, para responder, para entender, você me enriqueceu nessa hora e meia. Não foi uma hora e meia estéreo, foi uma hora e meia muito produtiva que me permitiu me ouvir falar, que me permitiu me dar a oportunidade de eu tirar da minha cabeça pensamento que saíram para a minha boca ter os seus ouvidos, você me escutando, mas que passaram você para bater na parede que está lá atrás e voltar no meu ouvido fazendo com que eu ouço meus pensamentos. Você está entendendo? Isso é valorizíssimo. Então, eu não perdi tempo, eu não escolhi, você, foi uma troca para você que te proporcionou um momento especial e que para mim também me proporcionou um momento especial e que vai permitir a muitos outros de de repente, se tiver o tempo, paciência, de de repente vibrar, se emocionar, entender, compreender coisas que de repente não imaginava. E refletir. E de graça. Sim, exato, e refletir. Exatamente. Eu acho que tem muita coisa é muito diferente quando a gente vê hábitos que estão ligados aos valores às pessoas, né? Num mundo que é tão de negócios e transacional. Essa reflexão é muito boa sobre a forma de encarar a vida, a absorção da cultura brasileira que você teve. E eu estou curioso para ver o que vem pelas Arábias no futuro. Eu também. Eu vou estar acompanhando. Eu também. Agora, está vendo? Com que uma conversa com o padrão, de repente, pode ser muito bom. Não tem ninguém se colocando, se achando. É de homem para homem. Pronto. E essa história da Arábia, para fechar, foi a história assim, a gente tinha marcado em fevereiro, se não me engano, essa conversa, que foi perto do carnaval. Eu até lembro que eu estava vendo o carnaval do estéreo, não sei o que lá. Um monte de coisa naquela época. E aí, acho que foi a Thaís, alguém falou, puxa vida, a gente vai ter que desmarcar porque o Olivier vai para, tem uma viagem para a Arábia. Eu falei, como assim, uma viagem para a Arábia? Que conversa é essa? Aí, deu alguns dias, você estava na Arábia lá. Eu estava vendo no Instagram. Então, eu falei, é verdade. Então, a gente remarca. Aqui não tem Pinóquio aqui. Olivier, obrigado, eu queria agradecer. Eu que agradeço. Agradeço a audiência que chegou até aqui, nossa conversa. Obrigado, até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau.